Toma, toma na tiaquinha, toma na tiaquinha, toma, toma na tiaquinha, abre a boquinha, toma, toma na tiaquinha, abre a boquinha Não vou dar esse mole de engravida essa novinha, não vou dar esse mole de engravida essa novinha Taca na chota, coisar na boca TEM REMOTO PERFORMANCE Marcos Santos Toma, toma na tiaquinha, toma na tiaquinha, toma na tiaquinha, toma na tiaquinha, toma na tiaquinha Papo de duas equipe já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa, tem problema não Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vamo pegar babado pra largar de ser cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vamo pegar babado pra largar de ser cuzão Palma que eu vou pôr na boca, palma que eu vou te chupar Palma que eu vou pôr na boca, palma que eu vou te chupar DJ faz minha boca de cop, joga leite sem parar Tu pode gozar Tu pode gozar Pode gozar Teu chupu chupu TEM REMOTO PERFORMANCE Marcos Santos TEM REMOTO PERFORMANCE 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 Legenda por Sônia Ruberti